Livros Apócrifos Apocalipse de Baroque Anúncio da ruína de Jerusalém ao 25º ano do rei de Judá, Jeconias Foi anunciada a palavra de Elohim a Baroque, filho de Nérias Elas se rezavam Tu presenciaste tudo o que esse povo cometeu contra mim Os pecados das duas tribos que ainda sobraram São mais numerosos do que os das dez que já se foram para o cativeiro As tribos anteriores foram coagidas por seus reis ao pecado Porém, estas duas forçaram seus reis nos caminhos do mal Por isso, eu determinei a desgraça para esta cidade e os seus cidadãos Por algum tempo, ela deverá ser repudiada por mim E eu dispersarei este povo entre os pagãos Os pagãos vão viver em propriedade, mas o meu povo deverá ser castigado Virá então o tempo que eles ansiarão pelas suas épocas de paz Digo-te o quanto segue e transmite-o a Jeremias e a todos os vossos pares Abandonai esta cidade, pois o vosso comportamento, a bem dela, é como a coluna firme e vossas orações Sou como uma muralha forte E eu disse Soberano, meu soberano Teria eu vindo ao mundo para presenciar a desgraça de minha mãe? Ah não, meu soberano Se por acaso encontro eu graça aos teus olhos Retiro meu espírito para que eu possa ir junto aos meus pais E não seja obrigado a assistir a destruição da mãe Pois duas coisas me acabronham profundamente Por um lado, não posso contrariar a tua vontade Por outro, não posso suportar a visão da ruína da minha mãe Uma coisa porém, soberano, eu digo Na tua presença O que irá acontecer depois? Porque se tu deixas a tua cidade cair na desgraça E entrega a tua herança aos seus inimigos Que nos rodeiam Como poderá ainda ser lembrado o nome de Israel? A quem poderá ser anunciada a mensagem da tua lei? Deverá a constituição do mundo voltar ao seu início? Deverá o mundo de novo recair no silêncio primitivo? Deverá a massa dos viventes ser mais uma vez extirpada? Não se falará mais da natureza humana? Onde fica tudo aquilo que a nosso respeito Disseste a Moisés Falou-me então, soberano Sim, esta cidade será abandonada por algum tempo E temporariamente será castigada o seu povo Contudo, o mundo não terminará Pensas tu, por acaso, que é esta a cidade da qual eu falei? Trago-te escrita nas minhas mãos? Não Esta vossa cidade, com as suas edificações Não é a cidade futura que eu anunciei Já anteriormente preparada desde o tempo em que decidi criar o paraíso Eu mostrei-a a Adão antes da queda em Pecaba Ela foi retirada juntamente com o paraíso Depois que ele se rebelou contra a proibição Mostrei-a também ao meu servo Abraão Naquela noite, entre as oferendas partidas ao meio Mostrei-a a Moisés sobre o monte Sinai Onde lhe expliquei a imagem do tabernáculo E de todos os seus utensílios Assim, ela continuará preparada na minha mente Juntamente com o paraíso Vai, pois, e faz com que eu te ordeno Eu disse Dessa forma também eu serei culpado Com respeito a Sião Por permitir que aqueles que te odeiam Pisem esta terra Que conspurque teu tempo Que arrastem tua herança ao cativeiro Que saquem tudo o que te é caro E voltem para os domínios dos seus ídolos E lá, diante deles, se vão glorir Que foi que eu cometi contra o teu santo nome Falou-me então, soberano O meu nome permanece E permanece a minha glória por toda a eternidade Todavia, o meu julgamento guarda a sua justiça para o tempo devido Deves ver com teus olhos Que não são exatamente os inimigos que destrói o Sião E que incendiam Jerusalém Eles são apenas instrumento temporário do juiz Havia-te agora Cumpre tudo o que eu te ordenei Assim eu parti Levei comigo Jeremias, Ido E Seraja, Jabes E Gedalja Bem como todas as pessoas honradas do povo E conduzi os torrentes do Cedrão Disse a eles tudo quanto me for anunciado Todos eles choraram em alta voz Lá nos acertamos e permanecemos em jejum Até o anoitecer No dia seguinte As tropas do caldeus Sintiavam a cidade Então ao cair da tarde Eu abandonei o povo Afastei-me e aproximei-me do Carvalho Eu estava muito aflito por amor a Sião E suspirava por causa do cativeiro Em que o povo era lançado Nesse instante Um vento forte elevou-me no ar E transportou-me sobre os muros de Jerusalém E eu vi Quatro anjos estavam sobre os quatro cantos da nossa cidade Tendo cada um Uma pocha de fogo nas mãos Do céu apareceu outro anjo e falou a eles Empunhai as vossas taxas Mas não atei o fogo antes que eu vos ordene Fui enviado para anunciar a terra E deixar registrado com antecedência Aquilo de que o soberano altíssimo me incubiu Eu vi então como ele desceu sobre o Santíssimo E lá recolheu o véu O sagrado manto meral O propiciatório As duas tábuas As vestes sagradas dos sacerdotes O altar do incenso E quarenta e oito pedras preciosas Que o sacerdote portava E todos os vasos sagrados do tabernáculo Com voz potente Ele dirigiu-se à terra 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 Escuta agora a palavra De Elohim Todo-Poderoso Recebe estas coisas Que a tua guarda confio Conserva-as contigo Até os tempos novíssimos E restitui-as quando te for ordenado Para que elas Não sejam roubadas pelos estranhos Chegado é o tempo Que Jerusalém será abandonada Por um prazo Até que seja determinada Sua reconstituição E aí será para sempre Então a terra abriu a sua boca E engoliu-as Os anjos Executaram suas ordens E conforme ele mandou Enquanto eles punham abaixo Os ângulos das muralhas Ouviu-se após a queda dos muros Mais uma voz procedente Dos véus do tempo Ela exclamou Ó inimigos Inrompei Voz odiantos Vim de adentro Pois aquele que guardava a casa Abandonou-a Então eu Baru Parti E a horda dos caldeiros Iniciou a invasão Ocuparam o santuário E tudo o que havia Nos seus arredores Depois levaram o povo Feito prisioneiro E mataram muitos Também o rei Sedecias Foi enviado Acorrentado Ao rei da Babilônia Então eu Baru Voltei para junto De Jeremias Cujo coração Foi achado Isento De pecados E que na queda Da cidade Não fora aprisionado E nós Rasgamos As nossas vestes Choramos Cobrindo-nos de luto E jejuamos Sete dias Passados Sete dias Chegou a minha palavra De Elohim E falou-lhe Diz a Jeremias Que vai junto Com o povo A Babilônia Para cuidar Dos teus prisioneiros Tu porém Permanece aqui Junto às ruínas De Sião Depois destes dias Eu te revelarei O que acontecerá No fim dos tempos Transmiti a Jeremias O que os soberanos Me ordenaram Assim ele partiu Com o povo Eu porém Baru Enclamei-me Até as portas Do templo E ali sentei-me Para lamentar A sorte de Sião Feliz daquele Que não chegou a nascer Feliz daquele Que embora nascido Morreu cedo Ai de nós Que ora vivemos Que presenciamos A aflição de Sião O destino de Jerusalém Eu invoco As cereias do mar Ó vós Lilim Especto das noites Vinde do deserto Ó vós Cheidim E vós Dragões das florestas Vinde Singe os vossos lombos Para o gemido de dor E entoai comigo Os cantos de luto Gemei comigo Ó vós Agricultores Abandonai as vossas Cemeteras Tu Ó terra Por que produzes Os frutos da colheita Retendo Teu seio Os alimentos Saborosos E tu Videira Por que continuas A produzir o vinho Dele Nada mais Será aproveitado Por Sião Nem mais Serão destruídas As primícias Dos frutos Vós Ó céus Suspendei o vosso Orvalho Fechei as bicas Dos reservatórios Da chuva Ó sol Apala a luz Dos teus raios Por que deveria Ainda resplandecer A luz Lá onde escureceu A luz de Sião Noivos Afastai-vos Do tálamo Nupcial Donzelas Desfazeis As vossas tranças Vós mulheres Não supliqueis A graça Da maternidade As estérias Devem antes Alegrar-se E exultem Aquelas Que não geraram Filhos Cubram-se de tristeza As mães De família Porque ainda Deverão dar a luz Com dor Só para preparar A sepultura Com suspiros Por que motivos Os homens Ainda deverão Ter filhos Por que ainda Falar da geração Humana Quando esta mãe Aqui Foi completamente Destruída E os seus filhos Arrastados Ao cativeiro Doravante Não faleis Mais da beleza Nem relembreis Veidades Vós sacerdotes Tomai as chaves Do tempo Arremessai-as Ao alto Entregai-as Ao soberano Dizendo Guarda-tu A tua casa Nós fomos Considerados Guardiões E confiáveis Vós virgens Que tecei Os fios De linha E seda Com ouro De ofir Juntai tudo Rapidamente Lançai tudo Isso ao fogo Devolvendo A essas coisas Aquele que As produziu As chamas As enviarão Aquele que As criou Assim os inimigos Nunca mais Poderão Roubá-las A ti Deixar-nos Deixar-nos Da nossa Desgraça Soberano Por que Permitiste Isso tudo Nossos pais Deitaram-se Tranquilamente Para o sono E os justos Repousavam Em paz Sobre a terra Pois eles Nunca experimentaram Tamanha aflição E jamais ouviram Falar do que Agora nos atingiu A terra Tivesses tu Ouvidos Tu Ó pó Tivesses um coração E de anunciar Ao mundo inferior E dizer aos mortos Vós sois Imensamente Mais felizes Do que nós Que ainda estamos Em vida Terra Eu falo Exatamente O que penso E a ti Eu digo o seguinte Hoje Que estás No esplendor O calor Do meio dia Não aquece Constantemente E não brilham Se cessar os raios Do sol Não acredites Não te iludas Como se pudesses Gozar o florescimento Sem fim Não te sobreponhas Não te vanglories A seu tempo Vou taciar também Contra ti a ira Que agora Por bondade É mantida à distância Como por uma cerca Depois de ter dito Estas palavras Rejuei por sete dias Eu Baruque Fui ao oceão E ouvi uma voz Que vinha do alto do céu Dizendo-me Baruque Ponte sobre os teus pés Escuta as palavras Do Elohim Todo-Poderoso Admira-se Do que aconteceu a Sião Por isso Tu serás conservada Até o final dos tempos Em plena condição De dar testemunho Se as cidades agora Tão florescentes Perguntarem Por que o Elohim Todo-Poderoso Fez cair seus castigos Sobre nós Diz eles então Tu E os teus pares Que experimentastes A presente Desgraça Esta é a desgraça E o castigo Que agora sobrevém A vós E ao vosso povo No tempo que foi determinado Para que os povos Sem exceção Sejam punidos E nessa punição Permaneçam E se nesse momento Perguntarem Quanto tempo Durará isso Diz eles Vós que bebeixes Vinho limpo Bebele agora Também a borra Pois é equitativa A justiça do Altíssimo Por isso No princípio Ele não poupou Nem os seus próprios filhos Castigou-os muito mais Como a seus próprios inimigos Porque pecaram contra ele Foram trolhas Castigados Dessa maneira Para que igualmente Pudessem ser purificados Agora porém Nações e povos Sois submetidos Ao castigo Pois durante todo o tempo Nada mais fizeste Do que pisotear a terra E vos aproveitastes Da criação De uma forma Que não convinha Eu sempre vos indiquei o bem Vós porém sempre O contrariastes Eis que eu disse Em minha resposta Tu me revelaste O curso dos tempos Bem como aquilo Que acontecerá Após Os dias de hoje Tu disseste Aos povos Sobrevirão os castigos De que falastes Agora eu sei Que na realidade Muitos pecaram Mas assim mesmo Viveram em felicidade E já passaram deste mundo Só alguns poucos Sobraram nestes tempos Para que nele Se cumprisse Tuas palavras Onde nisso tudo Permanecem os méritos É verá ainda Algo pior A nossa espera Além daquilo Que já nos atingiu E mais ainda Tenho eu a dizer A tua presença Que vantagem tiveram Aqueles que diante Viveram em obediência Aqueles que viveram Em delitos Meu soberano Meu Elohim Quem pode entender Tua justiça Ou escrutar A profundidade Dos teus desígnios Ou imaginar A fadiga Dos teus caminhos Quem Quem é que pode Compreender Tua decisão Inconcebível Ou quem dentre Os nascidos Do pó Pode perceber O princípio E o fim Da tua sabedoria Nós somos Como o sopro Do vento Pois Como o sopro Do vento Que sem causa Própria Surge e vai Assim é também Com os filhos Dos homens Não caminham Pela sua própria Vontade Ignorem qual será O seu destino final De bom grado Os justos Aguardam o seu fim E deixam esta vida Sem temor Pois eles possuem Um penhor De boas obras Guardado na câmera Dos teus tesouros É por isso Que eles saem Desse mundo Sem medo algum E esperam receber Com alegre confiança Aquela morada Que foi por ti Prometida firmemente Mas Ai de nós Que neste momento Sofremos a ignomínia E que Só a desgraça Nos está reservada Ao final deste período Tu sabes muito bem O que acabaste De fazer com os teus servos O bem que fizestes Esses não podemos avaliar Como tu Nosso criador Mas ainda mais Coisas desejo dizer Na tua presença Soberano Meu Elohim Ainda não existia O mundo E nem os seus habitantes Mas tu Deliberastes Pronunciaste Uma palavra E imediatamente Apareceram diante Dos teus olhos As obras da criação Então conforme tua palavra Quiseste colocar Todas as criaturas A disposição do homem No mundo A fim de que se reconhecesse Que o mundo Foi criado por amor dele E não ele para o mundo Agora porém Devo constatar Que o mundo Que foi criado Por amor a nós Permanece Enquanto que nós Para que ele Foi feito Somos eliminados Falou-me então Soberano Tu te admiras E com razão De como os homens Perecem Dessa forma No entanto Não julgas com acerto A respeito Das desgraças Que atinge Os pecadores Por quanto Dizes terem sido Os justos Arrastados Ficando os Prevalicadores Em felicidade E mais Que ninguém conhece Tua justiça Por isso Ouve Eu te explicarei Presta-me Toda atenção Faça-te ouvir As minhas palavras O homem nunca Teria conhecido Corretamente A minha lei Caso não A tivesse recebido E caso eu não Tivesse instruído Com toda a diligência Todavia Por tê-la Conscientemente Transgredido Conscientemente Deverá sofrer a pena E quanto ao que dizia Sobre os justos Que por amor a eles Foi criado o mundo Presente Digo que por ser o amor Será também instaurado O mundo futuro E se este mundo É para eles Apenas fadiga Trabalho E muito esforço O mundo futuro Será numa coroa Cheia de esplendor Eu falei Soberano Meu Elohim Os anos que agora Estão em curso São poucos e maus Quem pode Nesse seu tempo Limitado Esperar que ocorra O que lhe é Imprecidível Então falou Meu soberano Para o Altíssimo Eu não conto muito tempo Em uns poucos anos De que serviu Adão Ter vivido 930 anos Após ter transgredido Aquilo que ele fora proibido De nada Lhe adiantaram Os longos anos de vida Ao contrário A contribuição dele Foi mais para a morte Encurtando os anos de vida De seus descendentes Ou em quem foi prejudicado Moisés Pelo fato de ter apenas Vivido 120 anos Por ter sido obediente Ao Criador Ele trouxe a lei Aos filhos de Jacó E acendeu uma luz Para a geração de Israel Eu disse Aquele que acendeu a luz Produziu obras luminosas Mas pouco foram Os que seguiram Seu exemplo A maioria daqueles Para os quais Ela foi acesa Mais buscaram As trevas de Adão E não se alegraram Com a luz do facho Ele falou-me Foi por isso Que naquele tempo Ele Moisés Estabeleceu o pacto Dizendo Eu apresento Diante de vós A vida e a morte E conclamou O céu e a terra Como testemunhas Pois ele sabia Que o seu tempo Era curto Enquanto que a terra E o céu persistem Para sempre Os homens porém Pecaram E prevaricaram Após a sua morte Embora soubesse Que tinha uma lei Que eu chamava Responsabilidade Como também a luz Da qual nada Ou ninguém Podia ocultar-se Também tinham as esferas Que dão testemunho E finalmente tinham a mim Tudo que aí está Encontra-se Sob o meu controle Tu porém Não penses Mais sobre isso Não te deixes mais Acabronhar Pelo que aconteceu Pois agora é o final Dos tempos E é isso que deve ser Meditado Seja na fadiga Seja na felicidade Seja na vergonha Não se pensa mais No começo Pois se um homem Vive o seu primeiro Tempo em felicidade Mas chega a velhice Não a próprio Ele se esquece De toda a felicidade Que usufruiu Mas ao contrário Se um homem vive O seu primeiro tempo Na vergonha Mas no tempo seguinte Chega a felicidade Então já não mais Se lembra Das suas antigas vergonhas E escuta Mais ainda Se alguém Ao longo desse tempo todo Foi apenas feliz Desde o dia Em que a morte Foi imposta A aqueles Que no período Caíram em pecado Mas no final Caíram na desgraça De nada valerá O tempo anterior Por isso Dias virão Que os tempos Correrão mais velozes Do que antigamente E que as estações Fluirão mais depressas Do que pelo passado E que os anos Passarão mais ligeiros Do que os de hoje É esse o motivo Pelo qual os maguei No intuito de Ao seu tempo Poder revisitar O mundo O mais depressa possível Guarda agora Em teu coração Tudo quanto Eu te ordeno Sela isso Nas câmeras do entendimento Revelar-te E também A minha poderosa justiça Bem como os meus Desígnios Que são profundamente Inescrutáveis Vai pois E purifica-te Durante sete dias Não comas pão Não bebas água Nem fales com ninguém Volta depois Para este lugar Então eu me desvelarei A ti E contigo falarei a verdade E dar-te-ei Uma incumbência Em vista do curso Dos tempos Eles virão agora E já não tardam Afastei-me daquele lugar E fui sentar-me Numa caverna Da torrente de Cedrão Lá purifiquei-me Não comi pão E apesar disso Não senti fome Não bebi água E apesar disso Não senti sede Lá permaneci Até o sétimo dia Conforme ele me ordenara Depois disso Voltei ao lugar Onde ele havia falado comigo Na hora do pôr do sol Entrei em profunda meditação Comecei a falar Diante do Altíssimo Dizendo Escuta-me Ó tu que criaste a terra Que pela palavra Assinalaste as posições No firmamento Fixando-as pelos espíritos Das alturas do céu Tu que no princípio do mundo Firmaste a existência O que até então Ainda não era Tudo te obedece Tu que por uma cena Ordenas aos ventos Que vês como o presente As coisas futuras Tu que com grande sabedoria Conduzes as cortes dos anjos Que estão na tua presença E diriges com rigor Os inumeráveis corpos sagrados Que criaste desde a eternidade De flamejantes e ardentes Que estão ao redor do teu trono Tu único capaz de realizar De imediato tua vontade Que banhas a terra Com inumeráveis gotas de chuva Que és exclusivo No conhecimento Do fim dos tempos Antes de sua chegada Volve teus ouvidos Para minha súplica Pois só tu tens O poder de conservar Todos os seres Os presentes Os passados Os futuros Os maus E os bons Unicamente tu És o vivo O imortal O inescrutável Tu conheces O número dos filhos Dos homens E sabes também Se no seu tempo Muitos pecam E se outros Não poucos Vivem em virtude Tu conheces também O lugar derradeiro Que preparaste Para os pecadores E o fim novíssimo Daqueles que praticaram bem Pois que se houvesse Apenas esta vida Que cada um possui aqui Nada veria de mais amargo De que serve a força Que se converte em fraqueza O alimento Que sacia E amortece a fome A beleza Que se torna a fealdade A todo instante A natureza humana Está em transformação O torna ao nada Pois não somos mais hoje O que éramos no passado E não permanecerá no futuro A forma que temos agora Na realidade Se todas as coisas Não tivessem um fim Não haveria para elas Também um princípio Permite-me conhecer tudo O que de ti procede Esclarece-me É isso que eu te suplico Até quando Persistirá o transitório Quanto dura o tempo Cheio de felicidade Dos mortais Até quando Seguirão contaminando-se Com muitas maldades Os que vão morrer Ordena agora Em nome da tua piedade Fazer cumprir-se Todas as tuas ameaças Para que experimente A tua força também Aqueles que tomam A tua paciência Por fraqueza Diz-o àqueles que O não sabem Tudo o que até agora Aconteceu conosco E com nossa cidade Ocorreu por obra Da bondade Do teu poder Pois tu nos escolheste Como povo predileto Por amor Do teu nome Assim Retira a mortalidade Dessa natureza mortal Coíbe também Por isso Os anjos da morte Faz visível A tua majestade E conhecida A tua glória divina Seja lacrado O mundo inferior Para que Doravante Não receba Mais nenhum morto Que as câmeras Das almas Devolvam Todos aqueles Que lá estão Encerrados Eles se tornaram Numerosos Nesses anos Que passaram Desde os dias De Abraão Isaac e Jacó Todos eles Dormindo no seio Da terra Junto Com os outros Por amor deles Tu criastes a terra Segundo tuas próprias Palavras Revela depressa A tua majestade E não tardes A tua promessa Com esses dizeres Encerrei a minha oração E eu estava exausto Então abri-los Os céus E nesse momento Foram-me restituídas As forças E uma voz do alto Fez-se ouvir E ela falou-me Baruch Baruch Por que estás Tão intranquilo Se alguém caminha Pela estrada Mas não alcança O seu fim Ou se viaja Pelo mar Mas não chega Ao porto Poderá ele Estar em paz Ou se o homem Promete A alguém Um presente Mas não entrega Não é isso Uma usurpação Ou quando o homem Se meia um campo Mas a seu tempo Não colhe fruto Não fica ele privado Da sua safra Ou quando alguém Planta uma árvore Mas esta não cresce No tempo devido Pode o plantador Dela esperar frutos A luz fora do tempo Não priva ela Da vida O fruto Do seu ventre Ou ainda assim Um homem Edifica uma casa E não a cobre Com o telhado Não terminando assim A construção Pode isso Ser chamado De uma casa Responde-me isso Antes de tudo E respondi Não soberano Meu Elohim Então ele falou-me Por que te preocupas Pois com aquilo Que não sabes Por que te agustias Com o que não conheces Se tu tens conhecimento Dos homens de hoje E dos que já foram Eu conheço Os que hão de vir Quando Adão Pecou Atraindo a morte Sobre seus descendentes Foi então contada A grande massa Daqueles que haveriam De nascer E foi preparado Um lugar Para aquela multidão Tanto para a morada Dos vivos Como para a guarda Dos mortos Enquanto aquele número Predeterminado Não for preenchido As criaturas Que morreram Não reviverão O meu espírito É o adquirador Da vida E o mundo inferior Continuará a receber Os mortos Porém Mais coisas ainda Se te há permitido Ouvir sobre o que Irá acontecer Após esses tempos Em verdade A salvação Que vos preparei Está próxima E já não mais Tão distante Como anteriormente Pois saibas Dias virão E que serão abertos Os livros Nos quais estão anotados Os pecados Dos malfetores Bem como Descerradas câmeras Onde está depositada A retidão De todos aqueles Que no mundo criado Se comportaram Com justiça Nesse tempo Verificar-se-á E tu verás E contigo muitos A paciência do Altíssimo Que se prolonga De geração Em geração Grande É a sua magnanimidade Para com todos Os nascidos Sobre a terra Quer cometa pecados Quer pratique Boas obras Eu falei Vê soberano Ninguém conhece A propação Das coisas futuras E das coisas passadas Mas bem sei O que aconteceu A nós Mas o que acontecerá Aos nossos inimigos Isso eu não sei Também não sei Quando levantarás Contra eles A tua mão Ele falou Também tu serás Mantidos Até aquele dia Como testemunha Da ação dos Altíssimos Sobre os habitantes Da terra E este será o sinal Os habitantes Da terra Acometidos De espanto terrível Cairão em muitas Privações E em profundíssimos Sofrimentos E quando disser Entre si Na sua necessidade Extrema Que o Altíssimo Zere constantemente Pela terra Então um novo Tempo Se inaugurará Eu falei Permanecerá Então por longo Tempo Aquela calamidade E durará Muitos anos Aquele tempo De privações Ele falou De doze partes Se compõem Aquele tempo Cada uma Delas está Reservada Para o que lhe foi previsto O primeiro período Marcará O início Das inquietações No segundo Acontecerá A matança Dos poderosos No terceiro A morte De muitos No quarto Desembainhadas Espadas No quinto Fome E dilúvios De chuva No sexto Terremotos E horror No sétimo Três pontinhos No oitavo Aparições E encontros Com espíritos No nono Cada de fogo Do alto No décimo Muitos saques E opressões No um décimo Crimes E devassidão No do décimo Mistura E superposição De todos os Prescendentes No princípio Esses períodos Serão separados Depois eles se misturarão E se completarão Entre si Pois Uns não se exaurem De uma só vez E terão Como acrescentar Os outros Outros Completam-se A si mesmo E completam Ainda os demais De sorte Que os habitantes Da terra Não perceberão De que se trata Do fim dos tempos Mas aquele que perceber Estará De sobreaviso No que se refere Porém A medida E números Do tempo Haverá dois Períodos Que são semanas De sete semanas Cada uma Eu falei Falando a mim Ainda o seguinte Acontecerá Isso Só num país Talvez Numa única Região Você estenderá Toda a terra Ele falou-me O que vai acontecer É te gerar Toda a terra Dessa forma Experimentar A luar Todos os que Estiverem Vida Mas naquele tempo Eu protegeria Apenas aqueles Que nesses dias Se encontram Nesse país Uma vez Cumprido Aquilo que deve Acontecer Nos períodos Do tempo O Messias Começará Sua revelação Também Behemoth Virá dos seus Domínios E Leviantan Se levantará Do mar Os dois Imensos Monstros Marinhos Por mim Criados No quinto Dia da criação E que reservam Para aqueles dias Eles servirão De alimento Para todos Os que Sobreviverem Então a terra Produzirá Os seus frutos Ao cinto Numa sepa De videira Haverá Mil ramos Um ramo Carregará Mil racimas E um racimo Mil bagos E um bago Dará Até quarenta Litros de vinho Os que sofreram Fome Comerão Regiamente E a cada dia Lhes estão Reservadas Novas maravilhas Pois de mim Procederão Ventos Que entrarão Todas as manhãs O perfume De frutos saborosos E farão Gotejar Ao final do dia O avalho Salvífico Do alto Cairá de novo Grande quantidade De maná Dele comerão Eles Naqueles anos Por haver Participado Do final Dos tempos Terminado O tempo Vigente Do messias Ele voltará De novo A glória Do céu Então Haverão De ressuscitar Todos aqueles Que outrora Adormeceram Na sua esperança Naquele tempo Acontecerá Que se abrirão As câmeras Onde se demoram As almas Dos piedosos Eles sairão E todas Essas numerosas Almas Como legião De um só coração Aparecerão Todas juntas Abertamente As que foram As primeiras Alegrar-se-ão As que foram As últimas Não estarão Tristes Cada uma Delas Sabe Que foi Chegado O tempo Previsto Como o fim De todos Os tempos As almas Do pecadores Perder-se-ão Em angústia Ao presenciarem Tudo isso Pois ela Já sabe Que o tormento As atingirá E que a hora Da sua condenação É chegada Então dirigi Meu povo E falei Que os mais velhos Se reúnam Ao meu redor Muitas coisas Quero dizer-lhes Eles juntaram-se No vale do Cedrón Então levantei E me falei A eles Ouve Ó Israel Desejo agora Dirigir-te a palavra Povo de Jacó Presta atenção Quero dizer-te Uma palavra De exortação Não vos esqueçais De Sião Conservai a lembrança Das aflições De Jerusalém Pois vede Dias chegarão Em que todo o criado Será entregue A ruína De tal forma Como se nunca Tivesse existido Mas preparai Os vossos corações E semear neles Os frutos da lei Para estar desprotegidos No tempo Que todo o poderoso Haverá de abalar Toda a criação Pois as edificações De Sião Dentro de pouco tempo Serão aniquiladas Mas logo em seguida Reconstruídas Todavia Essa reconstrução Não durará muito Após algum tempo Sião será arrasada Uma vez mais E permanecerá Em destroços Por um período Depois será renovada Em todo o esplendor E uma vez Plenamente reconstruída Permanecerá Para todo o sempre Não devemos Perturbar-nos Excessivamente Com a desgraça Que aconteceu Mas muito mais Com aquela Que ainda há de vir Pois maior Ainda do que Ambas Essas calamidades Será um embate Que o todo poderoso Renovará Sua criação Agora porém Não me procureis Mais por alguns dias Não vos preocupeis Comigo Até que eu volte Para junto de vós Após essas palavras Eu Baruch Segui o meu caminho Mas quando o povo Percebeu Que eu desejava Afastar-me Levantou a voz Em lamento Exclamou Na onde vais tu? Por que Baruch? Nos abandonas Como um pai Que vai embora E deixa os filhos Nas orfandades Lembra-te Da incumbência Que Jeremias O profeta E teu pai A te recomendou Quando te dizia Vela Pois por esse povo Pelo tempo que Eu devo permanecer Na Babilônia Para reagrupar Os nossos outros irmãos Aqueles sobre os quais Correu a sentença Do arrasto ao cotiveiro Se também tu Nesta hora Nos abandonas Melhor seria então Para nós morrermos Logo de uma vez Aí poderias Abandonar-nos Eu falei ao povo Longe de mim Abandonar-nos E de vós Afastar-me Eu somente Me acaminho Para junto do Santíssimo E junto do Todo-Poderoso Intercederei por vós E por Sião Procurando receber Ainda maiores esclarecimentos Assim eu Baruc Fui até os lugares sagrados E sentei-me Sobre os escombros Oxalá Os meus olhos Se convertessem Em fontes E minhas pálpebras Em vertentes De lágrimas Como poderei eu Suspirar o bastante Por Sião E entristecer-me Por Jerusalém Aqui onde agora Deixei-me cair ao chão O sumo sacerdote Oferecia sacrifícios De dons sagrados E deitava Incenso de espécies Olorosas e agradáveis Agora porém Ia até a floresta Tornando-se Uma torrente Poderosa Cujo enchente Inundou Aquela floresta E as suas ondas Arrancaram Muitas árvores Da selva E devastaram Todas as montanhas Ao redor Assim o cume da floresta Abaixava cada vez mais O mesmo acontecendo Também com o cimo dos montes E tão forte Era a torrente Que das numerosas Árvores da floresta Nada mais restou A não ser um Um único cedo Quando as águas também A este derrubaram Assim aniquilando E erradicando Completamente A grande floresta Até que dela Nada mais tivesse sobrado Nem fosse mais possível Reconhecer o seu lugar Eis que inesperadamente Aquela videira E sua fonte Movimentaram-se Calma e suavemente Chegaram a uma posição Não muito distante Do cedo Então as águas Da torrente Arrastaram aquele cedo Que jazia ao chão Para junto da videira Eu observei Como a videira Abriu a sua boca E dirigindo-se ao cedo Diz Por acaso Não és tu Cedo Que sobrou Da destruição Da floresta Por tuas mãos Em todos esses anos Foi constantemente Promovido o mal Nunca o bem Sempre te sentiste Forte Em face daquilo Que te não igualava Também nunca Tivesse compaixão Para o que te pertencia Estendias A tua dominação Sobre aqueles Que se encontrava A distância Mas aos que se aproximavam Prendias Nas tuas garras Com a rede Da tua maldade Assim Tu te orgulhavas Todo o tempo Como se não pudesses Um dia ser erradicado Agora porém Precipitou-se o tempo E as tuas horas Foram contadas Agora vai-te também tu Ao cedo Atrás daquela floresta Que antes de ti Foi arrastada E como ela Converte-se em areia E que o vosso Pós se misture Dorme agora Na tristeza E permanece no lamento Até que venha O teu tempo Derradeiro Em que te serás Dado voltares Para padeceres Ainda maiores Sofrimentos Então vi como aquele cedro Incendiou-se E ardeu em chamas Enquanto a videira Se exalçava Soberana Tendo ao seu redor Um campo cheio de flores Que não murchavam Eu despertei E levantei-me Daquele lugar Eu supliquei E disse Soberano Melo rim Sempre iluminas Aqueles que Procuram Entendimento E a tua lei É vida E tua sabedoria É norma segura Diz-me O que significa Aquela visão Pois tu sabes Diz que a minha alma Sempre viveu Segundo a tua lei Jamais em toda Minha vida Faz tema Da tua sabedoria Ele falou Minho Paruque É o seguinte O significado Da visão Que presenciaste A grande floresta Que os teus olhos Viram as montanhas Altas e ígremes Ao seu redor Significa o quanto Segue Diz virão E que esse reino Que destruiu Sirão Será destruído E subjugado Por outro Que lhe sucederá Mas também este Decorrido algum tempo Será destruído E então virar um outro O terceiro Mas também este Após exercer O seu reinado Será aniquilado Depois virá O quarto reino E o seu império Será muito mais duro E cruel Do que os anteriores E reinará Por um longo período Como a floresta Sobre a planície E conservará O poder Por largo tempo E elevar-se-á Mais alto Do que os cedros Do Líbano Nele a verdade Ficará abafada E a ele Confluirão Todos aqueles Que se comportaram Com violência Como os animais Salvagens Que em disparada Se refugiaram Na mata Virá então O tempo Do seu fim Em que acontecerá Sua queda fatal E então revelar-se-á O reino do meu ungido E socorrerá Como a fonte E a videira Uma vez chegado Ele exterminará Toda aquela Grande multidão O grande César que visse Resistindo A destruição Da floresta E as palavras Da videira A eles dirigidas E que ouviste Significa o seguinte O último rei Permanecerá Com vida Mesmo tendo Perecido A multidão Dos seus súditos Então ele será Acorrentado E conduzido Ao monte Sião E ali o meu ungido Lhe pedirá Conta de todos Os seus atos De prepotência E juntamente Com as obras De todas as multidões O aniquilará A sua presença Depois disso Ele o dará A morte E assim Protegerá O restante Do meu povo Que se encontra Na terra Por mim escolhida E o seu reino Durará para sempre Até o final Do mundo Perecível Quando então Completar-se-ão Os tempos Pré-determinados Foi essa A tua visão E o seu significado Eu perguntei Para que isso Iara acontecer E para quantos Ou quem será Digno de viver Naquele tempo Fala agora Na tua presença Sobre aquilo Em que reflito Sem cessar E pergunto O que vai No meu pensamento Vejo Vejo a muitos Do teu povo Que se afastaram Dos preceitos Da tua aliança E lançaram fora O jogo Da tua lei Vi porém Outros Que também Já se despojaram Das vestes Da vaidade E se refugiaram Sob tuas asas O que caberá Aqueles Como os escolherá Aquele tempo final Será aquele tempo Colocado na balança E serão julgados Segundo o peso justo Ele falou-me Outra coisa Vou revelar-te Perguntar-te A quem E a quantos Aqueles eventos Se aplicarão Somente aos fiéis Caberá Aquele garladão Mas Quanto aos que Desprezaram O contrário Tu falaste também Daqueles que se aproximaram E daqueles que se afastaram Com estes Dar-se-á o seguinte Para os que primeiramente Se submeteram E só mais tarde Se afastaram Misturando-se com a raça Que por sua vez Já estavam misturadas Valerá o tempo primitivo Que será considerado Muito valioso Para aqueles que De princípio Ignoravam a vida E que só mais tarde A conheceram E se integraram A geração do povo escolhido Valerá o seu tempo recente Como algo de grandioso Alguns tempos Herdarão outros Alguns períodos Herdarão outros períodos Integrando-se Mutualmente O final de tudo Será compensado De acordo com a medida Dos tempos E de acordo com as horas Dos períodos Recairá a perdição Sobre os que A perdição pertence Mas caberá a vida Aos que desta participam O pó será suscitado E ser-lhe-á dito Devolvo o que te não pertence Deixa que ressuscite Tudo quanto por tempo Determinado conservaste Tu porém Baruque Prepara o teu coração Para o que te foi anunciado Entende o que te foi revelado Grande e permanente Será o teu consolo Parte desta terra E afasta-se dos lugares Que acabaste de ver Esquece O que é transitório Já não penses mais Aquilo que acontece aos mortais Vai pois Cuida do teu povo Tome em seguida este lugar Dizia durante sete dias Eu virei de novo Para junto de ti E falarei contigo Eu Baruque saí daquele lugar E fui para junto do meu povo Chamei então meu filho primogênito Bem como Meu amigo Gedaldia E outros sete dos mais velhos Dentro do povo E falei-lhes Eu irei para junto dos meus pais Segundo a lei de toda carne Não vos afasteis Dos caminhos da lei Observai-a Exortai-a O povo que ainda restou E não abandonai Os mandamentos do Todo-Poderoso Vede que nosso Criador É imparcial na sua justiça A qual nós respeitamos Vede O que aconteceu a Sião E o que atingiu Jerusalém A sentença do Todo-Poderoso Deve ser claramente anunciada E reconhecidos devem ser Os seus caminhos Que embora inescrutáveis São santos Permanecei pacientemente No seu temor Não esqueçais nunca a sua lei Pois os tempos haverão de mudar E conduzir a salvação Vereis a consolação de Sião O que aconteceu Nos presentes dias Não é nada Mas o que virá no futuro Será algo portentoso Pois Tudo o que é corruptível Passará E o mesmo caminho segue Tudo o que é mortal Por isso Desaparecerá da memória Do tempo atual E não se pense nunca mais No tempo presente Contaminando de pecado Quem agora corre Corre em vão E quem vive em felicidade Loucairá e será humilhado O que há de vir Será algo ardentemente desejado Estamos preparando agora O que virá depois O tempo que há de vir Não passará Esse que virá o período Que há de permanecer para sempre Um mundo novo Que não permitirá A perdição dos bem-aventurados Que o alcançarão Aquele período Não terá compaixão Pelo que se condenarem As penas Mas não permitirá Que pereçam Os que neles viverem É verão de herdar O referido tempo Cuja promessa Lhe foi assegurada Aqueles que assimilarem A riqueza da sabedoria Que guardarem O tesouro do entendimento Que não se afastarem Da graça E que sempre seguiram A verdade da lei Sim A esses Será dado O mundo vindouro Enquanto que aos numerosos Outros Será reservada Uma morada de fogo Exortai o povo O quanto vos for possível Pois esse é o nosso dever Se instruir Transmitir-lhes-ei A vida Então falou O meu filho Juntamente com os anciãos Do povo Terá o altíssimo Decidido a tal ponto Nos oprimir Arrancando-te Tão depressa Do nosso convívio Teremos nós De ficar realmente Na escuridão E deverá o povo Que restou Ficar privado De qualquer luz A quem nos dirigiremos Daqui por diante Para obter esclarecimento Sobre a lei Que nos haverá De mostrar a diferença Existente Entre a morte E a vida Falei a eles Eu não posso Opor-me ao trono Do altíssimo Mas não faltará A Israel Um sábio Nem ao povo de Jacó Um discípulo da lei Deixai unicamente preparados Os vossos corações Para ser desobedientes A lei E para submeter-vos A aqueles que são Sábios e esclarecidos Não vos afasteis De eles De forma alguma Se isso cumprirdes Alcançareis Aquela promessa Que por mim Foram anteriormente Anunciadas Nunca sereis vítimas Da desgraça Disso agora mesmo Eu vos asseguro O fato da minha partida Isso Eu vos omiti Bem como a meu filho Enquanto eu saia E os deixava Afastando-me Daquele lugar Disse-lhes ainda Agora eu iria Até Hebron Para lá Me viu Todo-Poderoso Assim cheguei Aquele lugar No qual uma palavra Me estava reservada Ali eu me sentei E jejuei Por sete dias Depois do sétimo dia Falei em súplica Adiante do Todo-Poderoso Meu soberano Tu ordenas Que venham os tempos E eles De imediato Se apresentam Diante de ti Tu estabeleces O regime dos astros E eles não te opõem Tu ordenas O suceder das estações E elas te obedecem Unicamente tu Conheces a duração Das gerações Mas não revelas Teus segredos A multidão Tu regulas A intensidade do fogo E equilibras A velocidade dos ventos Tu exploras Os confins Do firmamento E sondas Os abismos Das trevas Tu determinas O número Dos que perecerão O número Dos que hão De permanecer E preparas Uma morada Para os que ainda virão Tu conheces O princípio das coisas Por ti criadas E tem presente A destruição futura Com ameaças terríveis E coerção Tu comandas O fogo Que se propaga Ao vento Por tua palavra Chamas a resistência Aquilo que não é Com grande poder Tu imperas Sobre as coisas Que ainda não são Com o teu olhar Orientas as criaturas Tomas sábias As esferas Para que obedeçam A ordem estabelecida Legiões de coortes Estão na sua presença E ao teu aceno Atenda alegremente Com os seus cânticos Ouve agora o teu servo E dá atenção Aos meus rolos Num curto espaço De tempo Nascemos Em curto espaço De tempo Desaparecemos As horas Para ti São como anos E os dias Iguais às gerações Não lances Tua ira Sobre o homem Ele não é nada Não leves em consideração A nossa obra Que somos nós Enfim Chegamos ao mundo Por graça Tua E dele partimos Não por vontade nossa Nós não dissemos Aos nossos pais Gerai-nos Nem ordenamos Ao mundo inferior Dizendo Recebe-nos Qual é a nossa força Para atrair tua ira Quem somos nós Afinal Para merecermos Um julgamento Julga-nos Segundo tua misericórdia Socorre-nos Na tua mansidão Olha para os poucos Que a ti se submeteram Salva todos aqueles Que de ti se aproximaram Não tires a esperança Do nosso povo Não diminuas Os períodos Do nosso amparo Este é o povo Que tu escolheste E não encontraste Outro igual A ele Deseje agora Falar na tua presença E dizer o que vai No meu coração Nós confiamos em ti Tua lei está conosco Sabemos também Que não haveremos De cair Enquanto permanecemos Nos mandamentos Da tua aliança Salva-nos Por todos sempre Nunca mais Nos misturaremos Com outras gentes Nós somos um povo Que traz um nome glorioso E que de alguém Recebemos uma lei E a lei Que entre nós persiste É o nosso arrimo A sabedoria Que prezamos Por excelência É o nosso amparo Após essa oração Eu estava Profundamente exausto E ele falou-me Tu oras, Baruques Com honestidade Todas as tuas palavras Encontraram ouvidos atentos Todavia O meu julgamento Segue o seu curso E a minha lei Exige o seu cumprimento Eu darei resposta As tuas indagações E em vista da tua oração Falarei contigo Presta atenção E entenda a realidade Aquilo que é perecível É como se não existisse Contudo Se o perecível Praticou a impiedade É como se Fosse capaz de algo Não levou em consideração A minha bondade Tornando inútil A minha magnanimidade Por essa razão Tu serás apartado Por minha determinação Como anteriormente Anunciei Chegado É o tempo Que eu havia predito Eis que é chegado O momento da tribulação Ela virá E o seu ímpeto Será avassalador Ela propagará O desespero Em meio As constantes Ataques de ira Naqueles dias Todos os habitantes Da terra Revoltar-se Um contra os outros Pois não saberão Que é chegada A hora do meu julgamento Naqueles dias Será pequeno O número dos sábios E poucos serão As pessoas conscientes Do que se passará Os que souberem Prefilarão Ficaram em silêncio Muitos serão os boatos E grande será A profusão de novidades E darão asas A imaginação Muitos se falará De previsões Umas Totalmente vãs Outras se cumprirão A honra Converter-se-á Em vergonha O poder Será reduzido A desprezo A força verdadeira Desaparecerá A beleza Não passará De futilidade Naqueles dias Uns dirão aos outros Onde está o grande Entendimento Onde se escudeu A muita sabedoria Enquanto se Entretiverem Com esses pensamentos Nascerão ciúmes Naqueles Que por si próprios Não possuíam nada As paixões Acometerão os pacíficos E muitos Serão arrebatados Pela cólera E ferirão a muitos Exércitos Em citar-se-ão Em citar-se-ão Ao derramamento De sangue E finalmente Todos Conjuntamente Perecerão A mudança Dos tempos Será naqueles dias Clara E patente Para todos Porque nos dias passados Encheram-se de Contaminação Praticaram Bem mais Pelos vivos Do que Pelos mortos Eu disse Que fizeste Adão A todos Os que A ti Procederam E o que Diremos Da Eva Primeiro Por ter dado Ouvido A serpente Toda a grande Multidão Será entregue A ruína Inumeráveis Aqueles Que serão Devorados Pelo fogo Na tua presença Ainda desejo Dizer o seguinte Ó tu Soberano Meu Elohim Conheces Perfeitamente O que Existe Na tua Criação Pois No princípio Ordenaste Ao pó Que Formasse Adão Conheces Também O número De todos Aqueles Que Deles Se Originaram E como Até Agora Se Comportaram E como Pecaram Contra Ti Não Te Reconhecendo Como Seu Criador Por Isso Impõe-se O seu Fim Castiga-os Com A tua Lei Que Foi Por Eles Transgredida Ele Diz Mas Agora Esqueçamos Os Pecadores E Rezemos Pelos Justos Desejo Falar Da Felicidade Destes Não Calar Mas Enaltecer A glória Que Para Eles Já Está Preparada Da Mesma Forma Como Vós Nesse Curto Espaço De Tempo Nesse Mundo Efêmero Em Que Viveis Tende Suportado Muitas Fadigas Assim Muita Luz Vos Está Reservada Naquele Mundo Que Não Terá Fim Como Sobreviverão Aqueles Que No Teu Dia Ainda Se Encontrar Em Vida Como Será Sua Aparência Futura E Aqueles Que Agora Vivem Pecado Que São Instrumento De Pecados Assumirão A Tua Forma E Revestimento Com Seus Membros Fortemente Articulados O Quanto Transformação Do Mundo Transformarás A Todos O Que Neles Viveram Ele Falou Me Escuta Baruch As Seguintes Palavras E Escreve No Íntimo Do Teu Coração O Que Estás Ao Vir Com Certeza A Terra Devolverá Os Seus Mortos Aqueles Que Ela Recebeu Sob Sua Guarda Sem Nada Mudar A A A Aparência Da Forma Como Os Recebeu Assim Os Restituirá Como Eu Lhes Entreguei Assim Os Deixará Reaparecer Então Será Necessário Revelar Aos Vivos Que Esses Mortos Foram Reavivados E Que Retomaram Aqueles Que Outrora Haviam Partido E o Que Se Reconhecerem É Porque Já Se Haviam Conhecido Antes De sorte Que Será Grandioso Julgamento Realizando Se O Que Fora Pronunciado Passado O Dia Pré Estabelecido A Aparência Dos Pecadores Será Mudada Mas Os Que Se Comportaram De Acordo Com A Justiça Resplanderão De Glória A Face Dos Malfetores Se Turvará Porque Deverão Suportar Sofrimentos A A Aparência Gloriosa Daqueles Que Se Comportaram Corretamente Segundo A Minha Lei Que Em Vida Tiveram Prudência E Que No Seu Coração Plantaram A Raiz Da Sabedoria Irradiará Um Brilho Multiforme O Rosto Se Cobrirá De Espledorosa Beleza Assim Eles Entrarão Na Posse Daquele Mundo A Muito Prometido Imortal Por Isso Aqueles Que Outrora Despesar A Minha Lei E Que Deverão Apresentar Se Aqueles Que De Tal Forma Obturaram Seus Ouvidos Para Não Ouvir A Sabedoria Impedidos Assim De Alcançar A Luz Do Entendimento Estarão Particularmente Em Grandes Tribulações Eles Hão De Ver Que Serão Enaltecidos Aqueles Os Quais Julgavam Superiores E Que Maior Glória Receberão Do Que Estes Então Todos Tanto Estes Como Aqueles Serão Transfigurados Uns Ao Esplendor Dos Anjos Enquanto Que Os Outros Tendo Estes Presenciado Isso Tudo Encaminhar Se A Um Parador E O Sofrimento Coisas Maravilhosas Porém Serão Desveladas Oportunamente Aqueles Que Foram Salvos Por Suas Obras Aqueles Para Os Quais A Leis Era Esperança O Entendimento Seu Anseio A Fé Sua Sabedoria Então Eles Verão O Mundo Que Ainda Havia Pouco Lhes Era Invisível Verão Também O Tempo Agora Lhes É Oculto O Tempo Não Esvelhecerá Eles Habitarão As Esferas Mais Altas Daquele Mundo E Serão Iguais Aos Anjos Iguais As Estrelas E Poderão Transmudar Se Todas As Formas Possíveis Segundo Seu Desejo Da Beleza A Gala Da Luz A Esplendor Da Glória Ser Lisão Abertos Os Vastos Espaços Do Paraíso Ser Lisar Dado Ver Também Os Seres Vivos Da Superior Beleza Os Seres Que Estão Próximos Aos Tronos Bem Como Todas As Cortes Dos Anjos Esses Permanecem Firmemente Atentos A minha Palavra Para Antes De Tudo Tomarem Se Invisíveis Observam Também Rigorosamente As Minhas Ordens Para Permanecer Em Seus Lugares Até Chegar O Tempo Que De Novo Se Mostrarão A Glória Do Justo Será Ainda Maior Do Que A Glória Dos Anjos Os Primeiros Receberão Os Últimos Por Eles Esperados Os Últimos Saberão Que Foram Procedidos Pelos Que Primeiro Partiram Eles Encontrarão A Salvação Fora Deste Mundo De Sofrimento E Lançarão Fora O Fardo Pesado Das Suas Tribulações Por Que Os Homens Puseram Sua Vida Perder Que Receber Em Tempo Livre De Toda Aflição E Que Não Terá Fim Mas Em Vez Escolheram O Tempo Cujo Fim Apenas Feito De Muitos Suspírios E Sofrimentos Abdicaram Do Mundo Que Não Permite Que Envelheçam Os Que Neles Ingressam Desprezaram O Tempo Que É Cheio De Esplendor E Assim Nunca Acostaram A Glória De Que Há Pouco Eu Te Porque Penetramos Os Que Desceram Ao Seio Da Terra Ele Diz Poupai As Lamentações Para Início Do Sofrimento Que Virá Derramai Vossas Lágrimas Somente Na Iminência Da Ruína Mas Também O Contrário Desejo Agora Exprimir Que Devem Fazer Hoje Justos Tende Vossa Alegria No Sofrimento Que Agora Suportais Por Que Motiva A De Estais Atentos A Que Os Vossos Inimigos Caiam Na Desgraça Preparai-vos Em vez Disso Para O Que Vos Foi Destinado E Tornai-vos Dignos Da Recompensa Que Vos Foi Reservada Após Essas Palavras Ali Mesmo Adormeci Então Tive Uma Visão Na Qual Uma Nuvem Levantava Se De Um Mar Imensamente Grande Eu Observava Ela Era Cheia De Águas Claras E De Águas Negras E A Nuvem Tempestuosa Levantou-se Com Rapidez E Cobriu Toda A Terra Então A Nuvem Fez Chover Sobre A Terra A Água Nela Contida E Eu Vi Que Não Era Sempre A Mesma Água Que Dela Se Despejava De Início Ela Era Muito Negra E Isso Durante Algum Tempo Depois Vi Que Antes De Dissipasse A Nuvem Despejou Água Negra E Esta Era Ainda Muito Mais Escura Do Que Todas A Anterior E Fogo Misturava-se A Ela Essa Água Ao Despencar Provocou Ruína E Destruição Então Eu Vi Como O Raio Que Estava Na Borda Superior Envolveu A Nuvem E Fulminou A Terra E Era Tão Fulgurante Que O Raio A Ponto Para Devastação Ele A Sorbebou Toda A Terra Dominando A Como A Propriedade E Depois Disso Eu Vi Do Mar Levantaram-se Doze Torrentes Que Circularam Aquele Raio E A Ele Ficaram Submissas Então Despertei E Estava Muito Amedrontado E Supliquei A Todo Poderoso Dizendo Tu Soberano Somente Tu Conheces Antecipadamente Os Arcanos Da Terra Pela Tua Palavra Conduzes O Que No Tempo Acontece Por Causa Das Obras Dos Habitantes Da Terra Apressas O Início Dos Tempos E O Termino Dos Períodos Somente Tu Conheces Ó Tu Para Que Nada É Difícil E Que Com Um Aceno Tudo Realizas Com Facilidade E De Quem Estão Próximas Tantas Profundezas Como As Alturas E Acude As Palavras O Começo Tu Que Mostras Teus Poderes Admiráveis Aqueles Que Não Sabe Que Abres Uma Fresta Para Os Iniciantes Que Clareias As Coisas Obscuras E Que Manifestas O Que O Oculta Aos Puros De Coração Que Enfece Consagram A Ti E A Tua Lei Tu Propiciaste Ao Teu Servo Aquela Visão Revela Me Com Que Tão De Voz Eu Devia Louvarte E Por Meio De Quais Membros Expressar A Honra E O Louvor Que Sobe Em Tua Presença Fosse Cada Um Dos Meus Membros Uma Boca E Os Cabelos Da Minha Cabeça Outras Tantas Vozes Nem Assim Poderia Eu Louvarte E Dar Graças Na Medida Que Te Cabe Também Não Tenho Capacidade De Enarrar O Teu Esplendor E Traduzir O Brilho Da Tua Majestade Quem Sou Eu Dentre Os Homens Que Valor Tenho Junto Aqueles Melhores Do Que Eu Pelo Fato De Ter O Tua Tis Tais Maravilhas Promessas Inumerosas Do Meu Criador Ave Minha Mãe Entre Os Nascidos Bendita Seja Entre As Mulheres Aquela Que Me Trouxe Ao Mundo Mas Não Posso Calar-me E Não Cesso Meu Louvor Ao Todo Poderoso Como Eu Canto De Louvor Enumero Tuas Maravilhas Pois Quem Ó Elohim Medita O Bastante Sobre Tuas Maravilhas E Quem Compreende Teus Planos Profundos Cheios De Vida Pelo Teu Pensamento Reges Todas As Criaturas Nascidas Por Tua Destra Puseste Ao Teu Serviço Toda Fonte De Luz Depositaste Os Tesouros Da Tua Sabedoria Ao Lado Do Seu Trono É Com Razão Que Ficam Arrasados Aqueles Que Não Amam A Tua Lei E Recebem O Castigo Do Teu Julgamento Aqueles Que Se Não Submeteram Ao Teu Império Se Adão Foi o Primeiro A pecar Trazendo A Morte Por Antecipação Assim Cada Um Dos Filhos Também Atraiu Sobre Seu Sofrimento Vindouro E Cada Um Deles Excluiu-se Da Glória Futura Em Verdade Obtenha Recompensa Aquele Que Tem Fé Agora Porém Encarai Apenas A Perdição A Vós Que Hoje Sois Malfeitores Sereis Castigados Com Severidade Porque Anteriormente Desprezaste As Luzes Do Altíssimo Jamais Aprendeste O Que Ensino As Tuas Obras Nem Até Agora Vos Convenceu Maravilha Da Tornamos Um Adão Esclarece Me As Tuas Revelações Soberano Dá Atenção As Minhas Perguntas Os Malfeitores Receberão A Paga Dos Seus Atos No Fim Dos Tempos E Tu Glorificarás Os Crentes Por Sua Fé Tu Conduzes Aqueles Que São Do Teu Lado E Do Teu Lado Eliminas Os Pecadores Essa Foi Minha Oração Sentei Me Debaixo De Uma Árvore Sob A Sombra Dos Seus Amos Admiro-me E Espanto-me Eu Considerar Como Os Pecadores Sobre A Terra Repeliram De Si Esse Grande Bem E Como Avaliar O Mal Aquele Grande Sofrimento Embora Soubesse Que Se Já Agora Estás Agitado Quando Apenas Tivesse Notícia Do Julgamento Que Farás O Vê-lo Diante Dos Teus Olhos Claro E Abertamente Se Já Estás Tão Fora De Ti Pela Expectativa Do Dia Do Todo Poderoso Como Então Poderás Presenciar Sua Chegada E Se Estás Espantado Com As Palavras Que Te Anunciam As Penas Dos Teus Pecadores Que Será Quando Seu Cumprimento Tornasse Presente Tais Acontecimentos Se Estás Aflito Por Teres Ouvido Os Nomes Das Bênçãos E Os Nomes Dos Sofrimentos Futuros Que Será Quando Vires A Sua Majestade Desvelar Se Ao Claro Declarando A Uns Como Culpados E A Outros Fazendo Exultar De Júbilo Uma Vez Mais Suplicaste Ao Altíssimo Que Se Digne Revelar Te O Assim Foi Enviado Para Dar-te A Explicação Eis Que O Todo Poderoso Fez Revelações Dos Tempos Do Seu Mundo Tanto Dos Que Já Se Passaram Como Dos Que Ainda Virão Desde O Começo Da Sua Criação Até O Seu Fim Uns Transcorrendo Em tumultos Outros De Dar Existência Ao Universo Assim Aconteceu De Fato Apenas Pronunciada A Palavra Da Sua Boca O Mundo Apareceu Na Sua Duração Ele Era Bem Pequeno Mas Perfeitamente Conforme A Grande Sabedoria Do Seu Criador Viste Primeiro Na Borda Superior Da Nuvem A Água Escura Que Se Derramava Sobre A Terra Pois Ela Significa Transgressão Do Primeiro Homem Adão Após Sua Queda Introduziu Prematuramente A Morte E O Luto Recebeu Seu Nome Preparado Estava Tristeza Foi Criada A Dor E Estava Pronta A Fadiga As Desventuras Começaram A Estalar Se O Mundo Inferior Exigia Renovação Pelo Sangue Assim Foi Inaugurado O Enxoval De Crianças E Criada Estava A Volúpia Dos Genitores A Grandeza Dos Homens Foi Rebaixado E O Bem Retraiu-se Que Poderia Ser Mais Negro E Tenebroso Do Que Isso Foi O Início Com As Águas Escuras Que Viste Dessa Escuridão Mas Escuridão Procedeu Foi Produzida Assim A Treva Mais Profunda Pois Ele Adão Tornou Se Perigoso Primeiro Para Si Mesmo Mas Logo Em Seguida Também Para Os Anjos Esses Também Gozavam Da Liberdade No Tempo Que Ele Foi Criado Assim Alguns Deles Desceram E Misturaram Se Com As Mulheres Mas Esses Réus Foram Então Acorrentados E Entregues Apenas A Maioria Inumerável Dos Outros Anjos Manteve Se Afastado Disso Mas Todos Os Habitantes Da Terra Pereceram Pelo Dilúvio Isso Foi A Primeira Água Escura Então Viste Água Clara Isso Aparecimento De Abraão Como Também A Vinda Do Seu Filho E De Seu Neto Juntamente Com Todos Os Seus Naquele Tempo A Lênia Ainda Não Estava Escrita Mas No Seu Todo Ela Lhes Era Conhecida Dessa Forma Já Era Praticadas Naquele Tempo As Obras Dos Mandamentos Já Havia Nascido A Crença No Juízo Futuro A Esperança Da Renovação Do Mundo Já Existia Também Já Estava Fundada A Promessa De Uma Vida Que Viria Depois Isso Foi Água Clara Que Viste A Terceira Água Que Viste Escura É O Acúmulo De Todos Os Pecados Cometidos Pelas Gerações Seguintes Após A Morte Daqueles Homens Piedosos Bem Como A Injúria Da Terra Do Egito Praticadas Com Arão E Miriam Bem Como Filho De Nun Josué De Caleb E De Todos Os Seus Semelhantes O Faixo Da Lei Válido Para Todos Sempre Brilhou Nesse Tempo Para Todos Os Que Jaziam Nas Trevas Aos Que Têm Fé Ela Anuncia A Promessa Da Recompensa E Aos Ímpios As Penas Do Fogo Naquele Tempo Quando Ele Chamou Moisés Para Junto De Si Ele Fez-lhe Muitas Divertências E Deu-lhes Orientações Sobre A Lei Sobre O Fim Dos Tempos Assim Como As Deu A Ti Já Naquele Tempo O Projeto De Sião E Suas Dimissões Estavam Definidos Para Sua Realização Segundo O Plano Do Atual Santuário Ele Mostrou Então O Volume Do Fogo As Profundezas Dos Oceanos O Peso Dos Ventos O Número O Império Do Entendimento A Fonte Do Conhecimento A Altura Dos Oceanos Atmosféricos O Tamanho Do Paraíso O Fim Do Mundo O Início Do Dia Do Juízo Final O Número Das Oferendas Sacrificiais Os Mundos Que A Boca Do Inferno O Lugar Das Recompensas Os Domínios Da Fé O Sítio Da Esperança O Espetáculo Da Tribulação Futura A Multidão Inumerável Dos Anjos A Vastidão Das Chamas O Fugor Dos Coriscos E O Ribombo Do Trovão A Hierarquia Dos Arcanjos Os Reservatórios Da Luz A Mudança Dos Tempos Os A Profundamentos Da Lei Essa É a Quarta Água Clara Que Ao Tempo Dos Juízes Também Israel Contaminava-se Com Pecados Embora Tendo Presenciado Tantos Sinais Maravilhosos Do Seu Criador A Sexta Água Clara Que Viste É o Tempo De Davi E O Nascimento De Salomão Naquele Tempo Foi Edificado A Sião Inaugurado O Templo Derramado O Sangue De Muitos Povos Infiéis E Muitos Foram Sacrifícios Oferecidos Na Consagração Do Templo Reinava Então O Bem-estar E A Paz Ouvia-se Muita Sabedoria Na Comunidade E O Dom Do Entendimento Era Enaltecido As Festas Sagradas Eram Celebradas Com Grande Alegria E Satisfação A Justiça Dos Príncipes Era Sem Falsidade E A Retidão Segundo Os Mandamentos Do Todo Poderoso Era Efetivamente Praticada Assim O País Que Então Era Muito Agradável Foi Glorificado Acima Dos Outros Povos Em Virtude Da Religiosidade Dos Seus Habitantes E A Cidade De Sião Detinha Soberania Sobre Todos Os Povos E Sobre Todas As Províncias Isso Foi Água Clara Que Vixe A Sétima Água Escura Que Vixe É O Projeto Perverso De Jeroboão Da Construção De Dois Bezerros De Ouro E Os Atos Sacrílegos Dos Reis Que Eles Sucederam A Excomunhão De Isabel A Adoração Dos Falso Deuses Que Naquela Época Eram Cultuados Em Israel A Contenção Das Chuvas As Privações Da Fome De Tal Sorte Que As Próprias Mulheres Devoraram O Fruto Do Seu Vento O Tempo Da Deportação Que Atigiu Nove Meia Tribos Porque Viviam Em Muitos Pecados Assim Veio O Rei Dos Assírios Salmanassar E Levou Os Prisioneiros E Muitas Coisas Poderiam Ser Dita Também Dos Povos Pagãos Dos Muitos Delitos E Violências Por Eles Sempre Praticados Nunca Se Comportando Com Retidão Isso É A Sétima Água Escura Que Vixe A Oitava Água Clara Que Vixe A Retidão E A Providade Do Rei De Judá Ezequias E A Benevolência Divina Com Que Foi Agraciado Esquecendo A Caribe Cheio De Raiva Planejou Aniquilá-lo E Arrebatado Pela Colora Procurou Arruiná-lo Fazendo Alianças Com As Muitas Nações Que A Ele Se Uniram O Rei Ezequiel Teve Conhecimento Dos Planos Do Rei Dos Assírios Da Sua Intenção De Atacá-lo E De Levá-lo Prisioneiro E De Exterminar O Seu Povo Composto Das Duas E Meia Tribos Que Restaram Tensionava Além Disso Arrasar A Própria Sion E Ezequias Apoiado Em Suas Boas Obras Pois A Sua Esperança Nos Méritos Da Retidão Dirigiu Se Então Ao Todo Poderoso Vê Soberano Sina Caribe Já Está As Portas Para Nos Arruinar Ele Se Levantará Com Arrogância Para Aniquilar Sion E O Todo Poderoso Ouviu Sua Voz Pois Ezequias Era Homem Prudente Depositava Esperanças Na Sua Oração Por Ser Um Justo Então Todo Poderoso Convocou Seu Anjo Ramiel O Mesmo Que Agora Fala Contigo E Eu Fui Exterminei A Grande Multidão Deles Só Seus Chefes Chegava A 185 Mil E Cada Um Poderoso Ficasse Mais Ainda Evidência E Para Que No Mundo Inteiro Se Falasse Do Seu Nome Dessa Forma Seu Foi Salva Jerusalém Libertado Israel Livrada Dos Seus Temores Rejubilavam Se Todos Os Que Estavam Na Terra Santa O Nome Do Soberano Era Louvado E Pronunciado Por Todos Isso É Água Clara Que Viste A Dona Água Escura Que Viste É Toda Maldade Que Ocorreu Nos Dias De Manassés Filho De Ezequias Ele Portou-se De Modo Infame Mandava Executar Os Piedosos Distorcia O Direito Derramava O Sangue Inocente Violentava Mulheres Honradas Derrubava Os Altares Aboliu As Oferendas Dos Sacrifícios Expulsou Os Sacerdotes Para Que Não Mais Servisse Ao Templo Mandou Fazer Uma Estátua De Cinco Faces Quatro Delas Olhavam Na Direção Dos Quatro Ventos E A Quinta Encontrava-se No Topo Da Imagem Como Para Desafiar O Todo Poderoso Então Todo Poderoso Encheu-se De Cólera Se Devia Ser Completamente Destruída E Isso Aconteceu Nos Vossos Dias A Sentença Recaiu Também Sobre As Duas E Meia Tribos Devendo Elas Também Ser Arrastadas Ao Cativeiro Como Tu Viste A Maldade De Manassés Foi Tão Grande Que A Majestade Do Altíssimo Afastou-se Do Tempo Por Isso Manassés Foi Nesse Tempo Por Todo Reconhecido Como O O O O Seu Destino Final Seria O Fogo Todavia Quando Sua Oração Encontrou O Vido Junto Ao Altíssimo Foi Ele Finalmente Concedido Um Sinal De Prodígio Pois No Momento Em que Ele Ia Ser Lançado No Interior Do Cavalo De Bronze Este Derreteu Se Levou Uma Vida Iníqua E Não Era Digno Desse Prodígio Mas Por Sinal Ele Devia Finalmente Reconhecer Por Obras De Quem Ser Lhe Iam Infligido Sofrimentos Aquele Que Pode Conceder O Bem Pode Também Castigar Assim Manassés Comportou Se Insensatamente Julgando Que O Altíssimo A Seu Tempo Não Exerceria Sua Vingança Isso Foi A Nona Água Escura Que Vixe A Décima Água Que Vixe Claro É A Pureza E Retidão Da Vida De Josias Senhor De Judá Unicamente Ele Naquele Tempo Era De Todo Coração E De Toda Sua Alma Submissa Ao Todo Poderoso Ele Expurgou O País Dos Ídolos Consagrou De Novo Exaltou Justos E Honrou Prudentemente Todos Os Sábios Reestabeleceu Os Sacerdotes No Seu Serviço Expulsou Do País Os Bruxos E Feiticeiros Bem Como Os Conjuros Da Morte Não Apenas Exterminou Os Ímpios Que Ainda Sobreviviam Como Mandou Também Que Fosse Retirado Da Suas Sepultura Os Ossos Dos Mortos Para Serem Queimados Restituiu As Postores Que Ao Povo Corrupiam A Todos Ele Entregou As Chamas E Os Que Naquele Tempo Ainda Eram Seus Adeptos Mandou Arremessar No Vale Do Cedrão E Sobre Eles Fez Acumular Pedras O Seu Zelo Pelo Todo Poderoso Era Do Íntimo Da Sua Alma Naquele Tempo Apegou Se Firmemente A Lei Não Deixando Ninguém Circunciso E Não Permitido Pelo Tempo Que Viveu Que Ninguém Todo O País Deixasse De Praticar Religião Assim Ele Se Tornou Merecedor De Recompensa Perene E De Honra Sempre Renovada Junto Ao Todo Poderoso Como Acontecerá Muitos Nos Últimos Dias Para Ele Bem Como Para Todos Os Que Se Lhe Comparam Foram Preparados E Criados Esplendores Da Glória Como Anteriormente Foi Te Revelado Essa Foi Água Clara Que Vixe A Décima Primeira Água Escura Que Vixe É A Desgraça Que Presentemente Atinge Sião Pensas Por Acaso Que Não Se Tristece Os Anjos Diante Do Todo Poderoso Pelo Abundano De Sião E Por Ver Os Gentios No Seu Proprio Coração Se Vão Gloriarem E As Hordas Inimigas Procamarem Diante Dos Seus Ídolos Aquela Que Portanto Tempo Pisava Está Agora Esmagada Aquela Que Subjugava Está Agora Subjugada Pensas Que O Altíssimo Se Alegra Com Isso E Que Com Isso Seu Nome É Altamente Glorificado Mas Também O Que Seria Feito Da Sua Tão Justa Sentença O Tormento Atingirá Igualmente Aqueles Que Estão Dispersos Entre Os Povos E Aqueles Que Quanto mais Sião Estiver Abandonada E Jerusalém Devastada Tanto mais Florescem Os Ídolos Nas Cidades Dos Gentios E O Perfume Balsâmico Da Justiça Que Da Lei Emana Elevou-se Completamente Sião Em Toda Parte Na Terra De Sião Reino Cheiro Do Pecado Então Levanta-se O Rei Da Babilônia Que Agora Arrasou Sião Jactando-se Diante Do Povo E Concebendo Arrogâncias Em Seu Coração Diante Do Altíssimo Mas Finalmente Ele Também Cairá Isso Corresponde A Um Décima Água A Décima Segunda Água Claro Que Viste Significa O Seguinte Virá Em Seguido O Tempo Em Que A Tribulação Que Se Abaterá Sobre Teu Povo Será De Tal Ordem Que Ele Correrá O Risco De Perecer Inteiramente Mas Na Realidade Ele Período Sion Também Será Rapidamente Reconstruído E serão Reestabelecidos Sacrifícios Os Sacerdotes Tomarão Ao Ministério Sagrado E Os Proprios Pagãos Verão De Aproximá Reverentes Mas Não Da Mesma Medida De Antigamente Então Acontecerá A Queda De Muitas Nações Isto É Água Clara Que Viste A Última Água Que Viste Era De Fato Mais Rescura Do Que As Anteriores Ela Veio Depois Das Doze Prescendentes Atingiu O Mundo Teiro O Altíssimo Separou Essas Águas De Antimão Pois Somente Ele Sabe Que Vai Acontecer Pois Dos Pecados E Das Provocações Que Acontecerão Sobre Seus Olhos Ele Discerne Com Nem Nem Das Águas Claras A Claridade Então Será O Fim Ouve Agora O Significado Dessa Última Água Negra Que Virá Após As Águas Escuras Anteriores É O Seguinte O Sentido Dias Virão Que Os Tempos Estarão Maduros Próxima Estará A colheita Da Boa E Da Massa Meadura Então Todo Poderoso Espalhará A Confusão Da Mente E As Os Que Estiverem Inferioridade Intrometer Seão Com Os Próxeles E Os Exígos Considerar Seão Iguais Aos Pontetados Muitos Serão Entregues Na Mão De Poucos E Os Que Não Eram Nada Dominarão Os Poderosos Os Pobres Terão Super Ambulância No Lugar Dos Ricos Os Malfeitores Se Sobreporão Aos Heróis Os Sábios Se Calarão Os Nécios Terão Nem Se Cumprirá A Esperança Do Que Esperam Ao Chegar O Que Agora Foi Anunciado A Confusão Se Estabelecerá Entre Todos Os Homens Muitos Cairão Na Guerra Muitos Perecerão De Tristeza E Muitos Deixarão Os Seus No Desamparo Então Altíssimo Fará Levantares Aqueles Povos Que Ele Havia Preparado Eles Virão E Moverão Batalha Contra Os Príncipes Que Ainda Restarem Mas Todo Aquele Que Sobreviver A Guerra Perecerá Por Um Terremoto Quem Se Salvar Do Terremoto Morrerá Pelo Fogo E Quem Se Salvar Do Fogo Morrerá Pela Fome Quem Então Ainda Pudera Encontrar Salvação E A Tudo Isso Escapar Seja Vencedor Ou Vencido Cairá Nas Mãos Do Meu Servo Messias A Terra Toda Devorará Os Que Tanta Visão Que Tu Contemplastes E Esse O Seu Significado Eu Vim Para Revelar Te Isso Porque A Tua Súplica Encontrou Ouvido Junto Ao Altíssimo Toma Conhecimento Também Daquele Raio Que Deverá Vir Ao Final Após A Água Negra Ele Representa O Seguinte Depois Dos Sinais Prodigiosos Que Há Pouco Foram Mencionados Quando Os Povos Foram Lançados Na Confusão E Chegar O Tempo Do Meu Gido Este Convocará Todas As Gentes A Uma Conservará Em Vida A Outras Eliminará Aos Povos Por Eles Poupados Acontecerá O Seguinte Todos Aqueles Que Não Chegaram A Conhecer Israel E Que Nunca Oprimiram A Raça De Jacó Serão Conservados Em Vidas E Separados Dentre Todos Os Povos Submetes Ao Teu Povo Mas Todos Aqueles Que Outrora Vos Dominaram Ou Que Inutilmente Vos Conheceram Cairão Em Conjunto Sob A Espada Depois Que No Mundo Ele Tiver Tudo Submetido A Si E Em Paz Duradoura Se Assentar Sobre Seu Trono Real Instalar Se O Bem Estar E Sobrevira A Paz Então Como O Vale Descerá A Saúde As Doenças Se Afastarão E Na Vida Dos Homens Desaparecerão As Preocupações Os Suspiros E As Tribulações A A Alegria Se Estenderá Sobre Toda A Terra Ninguém Morrerá Antes Do Seu Tempo E Nenhuma Diversidade Ocorrerá Repentinamente Litígios Queixas Desavenças Atos De Vingança Derramamentos De Sangue Cobiça Inveja Ode Coisas Semelhantes Dignas De Condenação Tudo Será Extirpado Por Completo Pois Foram Essas Coisas Que Encheram O Mundo De Maldade E Por Causa Delas É Que Sobreveio Toda Desordem Na Vida Dos Homens Os Animais Selvagens Virão Da Saço E Os Que Constrói Não Ficarão Encorchados O Trabalho Chegará Naturalmente A Seu Resultado Para Aqueles Que Dele Se Ocupam Com Tranquilidade Aquele Tempo Significará O Fim Das Coisas Efêmeras E O Começo Das Coisas Perenes E O Que Foi Dito Será Cumprido E Por Isso Aquele Tempo Significará O Afastamento Do Mal E A A A Afroximação Daqueles Que Não Vão De Perecer Isto Foi O Clarão Do Raio Que Apareceu Depois Da Última Água Escura Eu Falei Soberano Quem Pode Fazer Uma Ideia Da Tua Bondade Ela Inescrutável E Quem Pode Penetrar A Tua Graça Que É Sem Limites Ou Quem Pode Conceber Os Teus Designos Ou Quem Poderia Enunciar Os Pensamentos Do Teu Espírito Ou Ainda Quem Dos Nascidos Sobre A Terra Poderia Ter Esperança De Chegar Ao Seu Entendimento Se A Ele Não Concedes A Tua Graça E Se Para Ele Bondosamente Não Te Inclinas Pois Se Não Fosses Tu Que Concedes A Graça A Os Homens Ela Não Seria Alcançada Nem Por Aqueles Que Se Encontra A Direita E Que Foram Se Agregados E Destinados A Pertecerem Aquele Número Mencionado Mas Se Nós Que Ainda Nos Encontramos Em Vida Sabemos Por Que Viemos E Nós Que Nos Submetemos Aquele Que Do Egito Nos Trouxe A Esta Terra Podemos Rememorar O Passado E Alegrar Nos Com Tudo O Que Aconteceu Contudo Se Não Entendermos E Se Não Reconhecermos O Poder Daquele Que Nos Conduziu Para Fora Do Egito Então É Que Ficamos Indagando Sobre O Que Agora Aconteceu E Nos Preocupando Com A Grande Dor Sobre Os Eventos Atuais Ele Falou Por Ter sido Revelado A Ti O Significado Da Visão De Acordo Com Tuas Súplicas Houve Então A Palavra Do Altíssimo Afim De Que Conheças O Futuro Que Te Espera Com Certeza Tu Te Separarás Desta Terra Mas Não Para Morte Tu Serás Conservado Para O Fim Dos Tempos Sobre Ao Topo Desta Montanha E Todas As Regiões Desta Terra Passarão Diante Dos Teus Olhos A Forma Dos Quadrantes Do Mundo O Cimo Dos Mundo A Baixada Dos Vales A Profundidade Dos Mares A Quantidade Dos Rios A Verás De Ver O Que Deixa Dida Do Que Estiver Ao Te Alcance Para Que Ele Saiba Que Não Perecerá Nos Últimos Dias Que Ele Saiba Enfim Viverás Nos Dias Derradeiros Eu Baruc Parti Daquele Lugar E Cheguei Junto Ao Povo E Reuni Desde Os Maiores Até Os Menores E Falei Lhes Ó Vós Filhos De Israel Prestai Atenção Vê De Quantos De Vós Sobraram Das Doze Tribos De Israel A Vós Porém Bem Como A Vossos Pais O Soberano Deu Acima De Todos Os Povos A Lei Mas Por Terem Os Vossos Irmãos Transgredidos Mandamentos Do Altíssimo Ele Lançou O Castivo Sobre Vós E Sobre Eles Assim Como Não Pupou A Deportação E Não Deixou Deles Nenhum Resto Agora Estais Aqui Comigo Se Em Como Foram Exilados Os Vossos Irmãos Mas Ao Contrário Eles Tornarão Para Junto De Vós Pois Aquele A Quem Prestar Louvor É Clemente É Rico De Amor Aquele Quem Tem Desesperança E Solicito Em Fazer Vos O Bem E Não O Mal Acaso Não Semeaste Aquilo Que Agora Atinge Sião Ou Pensais Por Ventura Que Somente O Chão Pecou Sendo Por Isso Assolado Ou Que O Reino Da Terra Se Desencaminhou E Por Isso Foi Castigado E Por Acaso Não Sabeis Por Vossa Causa Por Vossos Delitos Foi Agredido O Que Era Isento De Pecado Por Causa Dos Prevaricadores Foi Entregue Aos Inimigos O Que Era Sem Culpa Então O Povo Dirigiu Se A Mim Falou Nós Procuramos Na Medida Das Nossas Forças Voltou Nosso Pensamento Para O Bem Que Outrora Nos Foi Indicado Pelo Todo Poderoso E Daquilo Que Não Mais Cogitamos Ele Tem Conhecimento Na Sua Grande Misericórdia Todavia Rogamo-te A Seguinte Providência Por Nós Teu Povo Manda Os Irmãos Na Babilônia Uma Carta De Instrução E Uma Carta De Alento Assim Tu Os Fortalecerás Antes De Nos Abandonares Eles Sentem A Falta Do Pastor Israel Apagaram-se As Luzes Que Outrora Brilhavam E Secaram As Fontes Das Águas Das Quais Bebíamos Fomos Abandonados Na Escuridão Na Floresta Espeça No Deserto Cheio De Sede Eu Falei A Eles Os Pastores As Luzes E As Fontes Todos Eles Procederam Da Lei E Mesmo Que Tenhamos De Embora A Lei Permanece Presente Tende Pois Olhos Atentos A Lei E Prestar Atenção Na Sabedoria Então Não Vos Faltará Candeia O Pastor Não Irá Embora A Fonte Não Secará Todavia Atentando Ao Vosso Pedido Eu Enviarei A Babilônia Uma Carta Aos Vossos Irmãos E Esta Mandarei Por Mãos Humanas Mas Outra Carta Mandarei Também As Nove E Tribos E Essa Transmitirei Através De Um Pássaro Aos Vinte E Um Dias Do Oitavo Mês Eu Baruc Retirei Me E As Entei Sobre Um Carvalho A Sombra Dos Seus Ramos E Ninguém Estava Junto De Mim Eu Estava Só Ali Eu Escrevi As Duas Cartas Uma Remeti As A Outras Aves Assim Agora Alça Voo Não Baixes Em Lugar Algum Não Vais A Ninho Algum Não Poses Em Nenhuma Árvore Até Que Não Sobrevoe O Grande E Largo Rio Afrates E Tenha Chegado Junto Ao Povo Lança Lhes Esta Carta Lembra Te De Como No Tempo Do Dilúvio Nós Receber Da Pumbo Fruto Da Oliveira Após Tê-la Soltado Da Arca Da Mesma Forma Os Corvos Serviram A Elias Trazendo Lhe Alimentos Como Lhe For Ordenado Também Salomão Enviava Um Pássaro Sempre Que Desejava Mandar Alguém Em Algum Lugar Para Obter Uma Informação Em Desejava Carta Que Baruque Filho De Nélias Enviou As Nove E Meia Tribos Que Habitavam Do Outro Lado Do Eu Frates E Tinha O Seguinte Conteúdo Baruque Filho De Nélias Assim Fala Aos Irmãos Prisioneiros A Graça E A Paz Esteja Convos Meus Irmãos Eu Penso No Amor Daquele Que Nos Criou E Que Nos Tem Amado As Doze Tribos Fomos Arrastados Em Único Cativeiro Porque De Um Mesmo Pai Procedemos Todos Por Esse Motivo Tanto Maior É O Meu Zelo Em Deixar Vos Estas Cartas Antes Da Minha Morte Afim De Que Tenhais Consolo Na Desgraça Que Vos Atingiu E Novamente Lamentais A Infelicidade Que Se Abateu Sobre Os Vossos Irmãos Deves Pois Reconhecer A Justiça Da Sentença Do Vosso Cativeiro Sendo Ainda Em Menor Medida O Que Sofreis Em Comparação Com O Que Cometestes Deveis Ser Julgados Dignos Para Os Tempos Últimos Dos Vossos Pais Considerai Portanto Que Estás Procedendo Por Vossa Salvação Para No Fim Não Ser Desjulgados E Condenados Ao Sofrimento Mas Fortalecidos E As Crenças Frívolas E Enganosas Foi Por Causa Delas Que Tiveste De Partir Se Isso Puser Des Em Prática Ele Pensará Em Vós Sem Cessar Ele Que Por Causa Nossa Sempre Prometeu Aos Homens Que Eram Outrora Melhores Do Que Nós Que Nunca Irá Deixá-los No Abandono Mas Ao Contrário Na Sua Misericórdia Haveria De Reunir Novamente Os Para Merecer Dessa Forma Ser Atacada Pelo Rei Da Babilônia Nabucodonosor Nós Havíamos Pecado Contra Nosso Criador E Não Observamos Os Mandamentos Que Ele Nos Deu Mas Ainda Não Nos Castigou Da Forma Que Merecíamos O Que Vos Atingiu Nós Também Tivemos Sofrer Fomos Atingidos Igualmente Agora Meus Irmãos Eu Vos Dou Notícias Os Inimigos Já Haviam Sitiado A Cidade Quando Então Pelo Altíssimo Foram Mandados Anjos Os Quais Aniquilaram Os Contrafortes Da Sólida Muralha E Puseram Abaixo As Potentes Fortalezas Angulares De Ferro De Outra Forma Não Poderia Ter Sido Abatidas Em Contrapartida Eles Esconderam Alguns Dos Vasos Sagrados Para Que Não Fossem Profanados Pelos Inimigos Então Os Inimigos Entregaram A Que O Inimigo Não Pudesse Jactar Se Dizendo Na Batalha Chegamos A Devastar O Próprio Templo Do Autismo E Eles Acorrentaram Os Vossos Irmãos E Os Desportaram Para A Babilônia E Lá Os Acamparam E Nós Aqui Restamos Em Número Bem Pequeno É Essa Tribulação Sobre A Qual Eu Desejei Agora Escrever Vos Eu Sei Em Verdade Que As Tribulações Dos Habitantes De Sião Vos Trazem Consolo Mas Vós Deveis Saber Que Elas São Bem Maiores Que As Vossas De Outrora Quando Fostes Obrigado A Abandonar Sião Ouvi Agora As Palavras De Consolo Que Eu Lamentava Por Sião E Supliquei Clemência Ao Altíssimo Com As Seguintes Palavras Quanto Tempo Durará Esta Aflição Essas Desgraças Nos Aprimirão Para Sempre E O Todo Poderoso Altíssimo Agiu Segundo A Sua Grande Indulgência Na Plenitude Da Sua Misericórdia Ele Revelou -me Uma Palavra Que Serviu-me De Consolo E Mostrou-me Visões Para Que Eu Não Mais Me Lamentasse Anunciou-me Os Segredos Dos Tempos Futuros E Deu-me A Conhecer A Sua Vida Meus Irmãos Eu Desejei Escrever-vos Para Trazer-vos Consolo Nos Vossos Muitos Padecimentos Deveis Saber Que O Nosso Criador Certamente Nos Advingar De Todos Os Nossos Inimigos Pelo Que Eles Nos Fizeram Saber Também Que Esse Fim Preparado Pelo Altíssimo Está Muito Próximo Como Também Está Próximo A Sua Graça E Não Está Longe O Dia Do Seu Último Juízo Presenciamos Agora A Ambulância E A Prosperidade Dos Povos Que Agem Tão Impiamente Não Obstante Eles Não Passam De Um Sopro Vemos A Persistência Da Sua Força Enquanto Ano Após Ano Ofende Todo Poderoso No Entanto Eles São Como A Cusparada Observamos A Magnificência Do Seu Esplendor Enquanto Não Observam As Leis Do Altíssimo No Entanto Eles Se Esvairão Como Fumaça Consideramos Como É Faustoso O Seu Esplendor Enquanto Vive Impuramente Mas Eles Secarão Como A Grama Que Murcha Refletimos Sobre A Sua Duríssima Crueldade Enquanto Não Se Preocupa Com O Fim E No Entanto Eles Se Diluirão Como Uma Onda Que Passa E Consideramos O Seu Poder Arrogante Enquanto Renegam Os Bens Que De Elohim Receberam E No Entanto Eles Passarão Como A Nuvem Que Se Vai O Altíssimo Apressará Os Seus Tempos Estão Próximos Com Certeza Ele Julgará Os Habitantes Do Seu Mundo E A Todos Provará Em Verdade Segundo As Obras De Cada Um Mesmo As Mais Secretas Com Certeza Ele Escutará Também Os Pensamentos Ocultos E Tudo O Que Se Encontra No Mais Íntimo Do Coração Dos Homens Ele O Desvelará Abertamente Diante De Todos A Luz Do Dia Com Severa Repreensão Mas Vós Não Deveis Ter Nenhuma Preocupação Com Esse Grande Evento Aguardemos Muito Mais Em Paz Pois A Promessa Que Tudo Tudo Que Neles Está Contido O Fim Dos Mundos Desvelará O Grande Poder Daquele Que Os Governa Pois Tudo Será Levado Ao Julgamento Por Isso Vou Ver Os Vossos Corações Para Vossa Antiga Fé Para Não Ser Descolhidos Pelos Dois Mundos Aqui O Cativeiro Lá As Penas Nas Coisas Que Agora Existem Que Passam E Que Acontecem O Mal Não É Completamente Mal Nem O Bem Inteiramente O Bom O Que Hoje É Saúde Converter-se-á Em Doença O Que Agora É Vigoroso Será Frágil O Que Agora É Força Será Fraqueza E Todo Vigor Da Juventude Se Transformará Em Glória E Toda Pompa De Hoje Serão Ruína E Nudez O Que Agora É Gosto E Delícia Será Roedura De Traças E Nada Mais Toda Ruidosa Gabolice De Hoje Converter-se-á Em Poeira E Silêncio O Que Agora É Posse E Riqueza Será Tragado Pelo Mundo E Férior O Que Agora É Gozo Da Concuspicência Converter-se-á Em A Astúcia Refinada De Hoje Será Objeto De Franco Escárnio E Todo Doce Perfume Dos Unguentos Disse Passe-á Na Sentença E Na Condenação E Toda Amizade Falsa Passará A Ser Injura Verdadeira Quando Isso Tudo Acontecer Pensas Tu Por Acaso Que Não Estará Cumprida A Vingança O Fim Tornar-se-á Isso Tudo Uma Realidade Isso Eu Vos Anuncio Agora Enquanto Ainda Estou Em Vida Isso Eu Digo Para Que Seja Melhor O Vos Entendimento Pois O Altíssimo Encarregou-se De Vos Exortar Assim Antes Da Minha Morte Eu Desejei Alertar-vos Sobre A Ordem Da Sua Justiça Lembrai-vos Que Outrora Moisés Invocou O Céu E A Terra Como Testemunhas Contra Vós Se Não Observar Diz A Lei Sereis Dispersados Mas Se Acoprir-lhes Permanecereis Agregados E Ainda Mais Outras Coisas Ele Vos Disse Quando Vossas Doze Tribos Estavam No Deserto Após A Sua Morte Pouco Caso Fizeste Delas Por Esse Motivo Atingi-vos A A Ameaça Que Outrora Foi Feita Agora Vede Moisés Vos Dizia Que Isso Não Veria De Acontecer E No Entanto Vos Aconteceu Na Realidade Nunca Vos Importasteis Com A Lei Se Acolher Diz De Boa Vontade O Que Vos Foi Ordenado Então Servos A Concedido Pelo Todo Poderoso Aquilo Que Com Zelo Fiel Vos Foi Reservado Entre Mim Vós Serva Presente Carta Como Testemunho Da Vossa Lembrança Dos Mandamentos Do Todo Poderoso E Que Ela Me Justifique Junto Aquele Que Me Enviou Lembrai Vos Da Lei De Sião E Da Terra Santa De Vossos Irmãos E Da Aliança Dos Vossos Pais Também Não Vos Esqueçais Das Festas E Dos Jabats Entregar Esta Carta Aos Vossos Filhos E Transmitires A Lei Como Esta Vos Foi Transmitida Por Vossos Pais Pede Sempre E Constantemente E Rezai Com Toda Vossa Alma Para Que O Todo Poderoso Seja Pleno De Misericórdia Para Convosco E Não Leve Mais En Contra Os Vossos Muitos Pecados Mas Ao Contrário Se Lembre Apenas Da Lealdade Dos Vossos Pais Se Ele Nos Não Julgar Segundo A Sua Grande Misericórdia Então Ai De Nós Todos Os Nascidos Sobre A Terra Sabe Ainda Que O Homem Piedoso Nós Naquele Tempo Habitávamos Livremente Nossa Terra E Eles Nos Ajudavam Quando Caímos Em Pecados Intercediu Por Nós Junto Ao Nosso Criador Porque Eles Podiam Ter Confiança Nas Suas Orações E O Todo Poderoso Escutava Suas Preces E Apagava Os Nossos Pecados Agora Porém Os Piedosos Se Foram Os Profetas Adormeceram Além Disso Nós Fomos Transladados Da Nossa Terra Se Hão Nos Foi Arrancada Nada Mais Não Resta Agora Senão Todo Poderoso E A Sua Lei Preparemos Agora Os Nossos Corações Para Recuperar O Que Perdemos Que É Superior Em Larga Medida Ao Que Foi Por Nós Desperdiçado Aquilo Que Perdemos Foi Passageiro O Que Em Contrapartida Alcançaremos É Perene Com Iguais Palavras Eu Escrevi Os Nossos Irmãos Na Babilônia Na Intenção De Eles Também Dar Testemunho Tende Sempre Diante Dos Olhos O Que Foi Dito Porque Até Agora Ainda Dispomos De Espírito E Vontade Livres A Magnanimidade Do Altíssimo Está Aqui Conosco Ele Revelou Nos O Futuro E Não Escondeu De Nós O Que Acontecerá No Final Antes Que O Julgamento Reivindique O Que É Seu Para Que Possamos Ter Esperança E Não Sermos Cobertos De Vergonha Para Que Possamos Gozar Das Delícias Com Nossos Pais E Não Padecer Tormentos Com Nossos Inimigos A Juventude Do Mundo Já Passou A Plenitude Dessa Energia Da Criação A Mundo Chegou Ao Fim A Vida Dos Tempos Últimos Está Quase Presente E Quase Já Passou Pois O Cântaro Está Próximo Da Fonte O Navio Próximo Do Porto A Caravana Próxima Da Cidade A Vida Próxima Do Fim Preparai-vos Para Que Possais Estar Tranquilo Quando For Desembarcados No Navio Para Não Ser Des Setenciados Depois De Partir Porque Quando Altíssimo Tudo Isso Tornar Realidade Não Haverá Nova Oportunidade De Arrependimento Nem O Novo Fim Dos Tempos Nem Duração Das Horas Nem Mudança Do Caminho Nem Ocasião Para Orações Ou Para Súplicas Nem Busca Do Entendimento Nem Doação Por Amor Nem Mais Ocasião De Compulsão Da Alma Nem Intercessão Pelos Pecados Nem Interpelação Dos Patriarcas Nem As Lamentações Dos Profetas Nem Auxilio Dos Justos Naquela Hora Verificar-se Há A Sentença Da Condenação O Caminho Para O Fogo A Trilha Do Inferno Por isso É Que Existe Uma Lei Transmitida Por Alguém Moisés E Um Mundo E Um Fim Para Todos Os Que Ele Pertencem Então Ele Vivificará Aos Que Puder Perdoar Mas No Mesmo Momento Eliminará Aqueles Que Estiverem Manchados Pela Culpa Quando Esta Carta Chegar As Vossas Mãos Leia Com Toda Diligência Em Vossas Reuniões E Meditai Sobre Eles Especialmente Nos Dias Dos Vossos Jejuns E Pensai Em Mim Ao Ler Essa Presente Carta Assim Como Eu Pensei Em Vós Ao Escrevê-la E Ainda Sempre Penso Depois De Aver Completado Esta Mensagem Tendo A Escrito Com Todo Cuidado Até O Fim Dobreia Lacreia Cautelosamente E Depedureia Ao Pescoço Da Águia Então Eu Assotei E A Despedi Com A Presente Carta Fim